Vamos começar nossa aula então, vamos sentar nessa almofada, vamos começar trabalhando o pescoço, já que tem um monte de gente com dor no pescoço, né? Arruma a postura e vamos trabalhar a respiração diafragmática junto com o movimento do pescoço, tá? Relaxa o abdômen, respira profundamente. Olha para cima, traz as mãos antes de desmobrar na frente do peito, soltando o ar, olha para baixo. Olha para frente, respirando, olha para cima. Expirando, olha para baixo. Relaxa o abdômen. Expirando, contraia o abdômen. Atrasa as mãos na frente do peito, arruma a postura, relaxa o abdômen, enche os pulmões de ar. Abre os braços, olha para o lado direito, ombros para trás. Volta, olha para frente. Respira profundamente. Olha para o lado esquerdo, solta o ar. Relaxa o abdômen, inspira. Olha para o lado direito, expira. Respira. 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 Eleva os braços. Respira. Abaixa o braço esquerdo, leva para trás. Alonga o pescoço, expira. Respira. 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 Eleva os braços. Eleva os braços, respira. Abaixa o braço direito, coloca lá atrás. Puxa, solta o ar. Repete. Respira profundamente. Abaixa o braço esquerdo. Abaixa o braço esquerdo. Respira. 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 Agora com a almofada dos dedos ou com a mão fechada Pode ser assim, pode ser assim, aqui no timo, bem aqui no meio Nós vamos dar batidinhas Coloca a outra mão, palma da mão pra cima Junta o dedo indicador com o polegar E nós vamos fazer a respiração do fogo Que é aquela respiração curta e rápida Pode soltar pela boca, quando contrai o abdômen, solta o ar Ou solta o ar pelo nariz É uma respiração curta e rápida Contrai o abdômen e respira Aí, abre os braços, faz a respiração profunda Onda diafragmática, expir Volta De novo, dá batidinhas aqui na frente e no peito Pode ser com as duas mãos Faz a respiração no fogo Mentaliza um sol, uma luz dourada no peito Parou Respira profundamente Expira Eleva os braços Mãos abertas Fecha as mãos e abaixa E agora a gente vai fazer o movimento com a respiração Aquecendo os ombros e trabalhando a respiração Olha, contrai o abdômen Relaxa o abdômen Vamos fazer forte assim Contrai Contrai Relaxa Contrai Aí, descansa os ombros e puxa o braço Olha para o lado O outro lado Agora nós vamos sair da amapada Deixa na frente Nós temos duas, precisamos de altura Pode deixar as pernas estendidas se dói os joelhos Leva os braços em cima Faz esse movimento com as costas Para um lado e para o outro Sobe Estenda as pernas Pé de palhaço Postura da pinça Leva o tronco para frente Relaxa as costas Não precisa pegar nos pés Deixa assim, vai puxando Sente alongar atrás assim Fica mais um pouquinho aqui Agora nós vamos contrair e soltar o abdômen Mentaliza a cor vermelha nas pernas O laranja no abdômen O amarelo no estômago Continua contraindo e soltando o abdômen Porque esse trabalho de hoje também O objetivo central é a yoga terapia hormonal Ativar as glândulas endócrinas Ativar as glândulas endócrinas Aí solta Puxa a perna direita bem perto do abdômen Tenta deixar essa reta que vai trabalhando o joelho assim Deixa a perna direita bem reta A tendência é ficar assim Nós vamos tentar forçar um pouquinho Para pressionar os riscos no chão Puxa a perna direita Agora vou segurar com a mão esquerda Está bem perto Agora vou girar para o lado direito Abre o peito Puxa a perna Vamos trabalhando o ciático também E nessa torção Enquanto trabalha a coluna Vamos contrair e soltar o abdômen Vamos fazer aquela respiração do fogo Então é uma respiração curtinha Pode soltar pela boca Se está com muita ansiedade Ou solta pelo nariz Aí ó A perna direita eu seguro com o braço esquerdo Parou o movimento Agora coloca a perna de novo Em cima A direita Vou flexionar a esquerda A tendência é ir para trás Aí eu vou indo para frente Forçando os riscos no chão Para corrigir o desempelamento pélvico Aí eu vou forçar Assim eu tenho que fazer força Para segurar aqui Você não cai A perna esquerda Agora com o braço direito Eu vou segurar a perna E vou girar para o lado esquerdo Gira Faz a respiração do fogo Deixa a perna reta Vinte Volta Puxa Puxa pertinho do quadril Estende a perna de cima Deixa a debaixo flexionada Deita em cima Puxa Puxa o braço Alonga a lateral Faz uma respiração profunda Sobe Puxa a perna de trás Pode deixar o cotovelo no chão Leva o joelho para trás Abre o peito Afasta o calcanhar aqui Do glítio Então ela não sobe muito Pode deixar aqui embaixo Mas vai para trás Solta Coloca agora Do outro lado Estende a perna de cima Estende a perna de cima Eita Costura da folha Relaxa Levanta Cotovelo no chão Leva o joelho para trás Afasta o calcanhar do glúteo Abre o peito Joelho para trás Alocando Sobe Vamos para a posição do gato Quem tem dor nos ombros Dor no pescoço Tem que fazer esse exercício Porque esse movimento da coluna Agora aqui Ele vai ajudar a tratar a dor Não vai sumir a dor na hora Mas vai ajudar a tratar a dor Se fizesse todos os dias Pisa nos dedos dos pés Deixa as mãos assim Procura não dobrar os braços Aí a coluna vai subir E a coluna vai descer Nem vamos colocar a respiração agora Mas se quiser colocar a respiração Quando sobe Solta o ar Se concentra em não dobrar tanto os braços Para dar mais movimento para a coluna Pode mexer a cabeça Sim Olha para frente Olha para baixo Você conseguiu fazer o exercício direitinho Tem boa coordenação motora Então pode mentalizar as cores dos chaves Vermelho nas pernas e no quadril Laranja no vidro Amarelo no estômago Verde esmeralda no peito Azul claro na garganta Azul mais escuro entre os olhos Violeta dentro da cabeça Aí Relaxa os pés Deixa os braços na frente Agora é mais dinâmico Vamos trabalhar a circulação Ficar com dor nos joelhos Pode ficar assim Na postura da cobra Gato Estenda uma perna Estenda a outra Ponte Puxa a cabeça entre os braços Flexiona os joelhos Puxa o cachorro Arruma a postura Ponte Cobra Ou gato Relaxa os pés Ponte Segura o abdômen Guarda 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 o abdômen Flexiona os joelhos Puxa a cabeça entre os braços Volta para a ponte E descansa No gato Agora nós vamos descansar um pouquinho o pulso E vamos usar as almofadas Olha A almofada vai ficar nessa linha aqui em cima Para a gente corrigir a postura Então nós vamos estender as pernas A postura do peixe Abre o peito Relaxa Levanta a cabeça Levanta a cabeça Contraia o abdômen E sobe Pinsa Leva os braços para cima Nós vamos fazer um desbloqueio articular nos ombros Fazendo um movimento circular Para trás Abre os braços Vem perto da cintura Levanta a cabeça A Lúcia pode colocar as mãos assim na cabeça Para não forçar muito Segura a cabeça E aí sobe Contraia o abdômen Vai para a pinça Levanta os braços Respira Seja Levanta os braços Levanta o abdômen Levanta os braços Abre os braços Contraia o abdômen Sobe Respira Deita, solta o ar Abre os braços Fazendo o círculo Levanta Para frente Mais uma vez, coluna Respiração Ombros Leva para trás Abre os braços inteiros Levanta a cabeça E sobe Agora nós vamos Pegar uma almofada só Vamos fortalecer A lombar Fortalecer os glúteos e os joelhos Colocar bem no meio dos joelhos Apertar um pouquinho Deita Se quiser colocar uma almofadinha embaixo da cabeça Que não seja tão alta como essa Mas até dá Pode ser essa aqui embaixo da cabeça Ó Aí E nos joelhos Os pés não estão muito longe e nem muito perto dos glúteos Só um pouquinho afastados Tá vendo? Relaxa os braços Palmas das mãos para cima Eleva o quadril Aperta a bola Contraia o abdômen Abaixa o quadril Convertebra 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 Leva as pernas para o alto Deixe a perna em palhaço Bem retinho Ó Senti que trabalha aqui também E sobe a cabeça Lúcia não precisa subir, tá? A Neusa também não Subiu Flexiona os joelhos Abaixa a cabeça Coloca os pés no chão Ponte Eleva o quadril Abaixa a vértebra Aperta a covértebra Eleva os pés Postura do pilar Pé de palhaço Sobe o tronco Abaixa a cabeça e os pés Eleva o quadril Abaixa a vértebra Aperta a covértebra Inspira Mantenha o quadril no alto Eleva o palhaço Sobe e solta o ar Relaxa Inspira Eleva o quadril Vértebra por vértebra Expira Abaixa Inspirando Eleva as pernas Expira E sobe Deixa a perna Deixa a almofada De lado Coloca a mão esquerda Atrás da cabeça Pode deixar a cabeça Pode deixar a cabeça no chão Lúcia Estende a perna Esquerda Com o braço Contrário Eu vou subir Vou calar a perna Braço direito Na perna esquerda Faça o movimento De insistir Se tem muita dor No pescoço Pode deixar a cabeça No chão Parou Estende os dois braços Posiciona o pé Estica bem a perna Flexiona a perna Puxa A coxa Perto do abdômen Contrai E solta o abdômen Vinte Deita Estende a perna Direita Coloca a mão direita Atrás da cabeça Levanta a perna direita Faça o movimento De insistir Os dois braços Sobe Vamos deixar bem retinha a perna Flexiona a perna Puxa Perto do corpo Faz a respiração Do fogo Contrai E solta o abdômen Solta Relaxa Relaxa o pescoço Pode deixar a almofada aqui Estende a perna Esquerda Vamos trabalhar A cintura Perna direita Do alto Coloca a mão esquerda Na perna direita Puxa Para o lado esquerdo A perna direita Relaxa Empurra o ombro direito Para baixo Volta Estende as duas Flexiona a perna esquerda Com a mão direita Pega a perna esquerda E puxa a perna esquerda Para o lado direito Puxa Empurra o ombro esquerdo Para o chão Volta Deixa as pernas no alto Flexionadas Deixa cair lá no chão No lado esquerdo Coloca os pés no chão Agora contrai o abdômen Estende para o alto Pilar Pé de palhaço Flexiona Lubrifica os joelhos Flexionou Deixa cair para o lado direito Encosta os pés no chão Volta Estende para o alto Flexiona Vai para o lado esquerdo Vamos tentar estender as pernas aqui Postura da folha Flexiona Vem para o alto Estende Flexiona Vai para o lado direito Estende Vai Puxa as pernas A postura do urso e do dorminho Puxa Estende Quem tem muita dor no pescoço Pode deixar a cabeça no chão Sobe Inspira Vem Vamos virar para o lado Vira para o lado Coloca o cotovelo no chão Estende o braço Peito em cima Pode deixar a cabeça apoiada Assim na almofada Quem tem muita dor no pescoço Nós vamos fortalecer o pescoço Estende o braço As duas pernas estão flexionadas Aproxima o cotovelo do joelho Levanta um pouquinho Olha para frente Estende Sobe Um Dois Três Olha para frente Estende Sobe Contrai o abdômen Um Dois Três Deito Sobe Um Dois Três Agora o exercício da estrela Estende os braços Sobe Deita Olha para frente Puxa Puxa a perna Puxa bem Apoia com a mão no chão Cotovelo no chão Empurra o joelho Para lá Empurra o joelho Vai Coloca a mão no chão Sobe Pode deixar flexionada Então Levanta o quadril Eleva o braço Baixa o quadril Vamos fortalecer do outro lado Deita em cima do braço Flexiona Um Dois Três Deita Um Dois Três Deita Mais um Um Dois Três Deita Pode espender a perna Sobe Um Olha para frente Para fortalecer o pescoço Dois Três Respira Mais um Sim Puxa a perna Coloca o pé no chão Apoia com a mão no chão E sobe Cotovelo embaixo do ombro Agora eu vou empurrar Agora eu vou empurrar o joelho Para longe Deixa a perna aqui Deixa o pé aqui Agora vamos colocar a mão E vamos levantar o quadril E sobe Abaixa Primeiro nós vamos fazer o exercício O primeiro exercício dos ritos tibetanos Então nesse primeiro exercício de rejuvenescimento dos ritos tibetanos Nós vamos dar leve batidinhas no chão Vamos olhar para o lado E para o outro Calcanhares no chão também Produzindo um pequeno impacto Para fortalecer os ossos É necessário Esse impacto O nosso corpo precisa Por isso que caminhar É um dos melhores exercícios Para evitar a osteoporose Vai fixando o cálcio nos ossos Com um pequeno impacto Colocando os calcanhares no meio do chão Aí Agora esse exercício A gente continua fazendo assim Com os braços embaixo Nós vamos sacudir o corpo Todo como se fosse um boneco Solta Para trabalhar a circulação periférica Solta também os braços Aí Parou Solta a coluna Solta os braços Os braços pesados Batendo do lado Solta Relaxa o abdômen Respirando Contraia o abdômen Na altura Pode deixar as pernas estendidas Se dói os joelhos Leva os braços em cima Faz esse movimento com as costas Para um lado e para o outro Faz esse movimento com as costas Eu vou deixar as pernas